Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galera, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e deixa aquele RASENGA NO LIKE! Quero ver quem consegue deixar o RASENGA NO LIKE, ué? Quero ver, quero ver, se você conseguir, deixa aquele RASENGA NO LIKE, beleza? E, bom, galera, eu não sei se vocês não estavam em casa nos dias 23, 24 e 25, né? Porque era Natal, né? Eu acho que muita gente viajou, passou com a família Então, galerinha, saiu o vídeo normal nesses dias, beleza? Então, por favor, passe aí no canal e confere, porque os vídeos foram muito ruins devido ao Natal Então, meu, se você perdeu, corre aí no canal e confere os vídeos, beleza? Porque senão você não vai entender toda a história Então, corre aí no canal e confere, que os vídeos estão muito legais, beleza? E vamos fazer uma coisa aqui, galerinha, se esse vídeo aqui bater, ó, bater 3 mil likes em uma hora Eu solto mais um vídeo de charuto hoje pra vocês, pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Aham, aham, aham Então, vamos fazer o seguinte, 3 mil likes em uma hora, eu solto mais um charutinho pra vocês hoje, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Ai, ai, já passou o Natal, já passou tudo, né? Até que o Natal foi legal esse ano, né? Não teve aquelas piadinhas do, é pra ver ou pra comer Não teve muita coisa e agora é continuar, né? Continuar o nosso ano aí, porque tá quase acabando também Mas antes de acabar, ai, daqui a pouco eu tenho aquele campeonato Não campeonato, digamos que meio que a primeira aula oficial da escola ninja Eu tenho que ir pra daqui a pouquinho Ai, meu Deus do céu Pelo que eu saiba, só eu, o Madarama, a Naomi e o Takako Terminamos os exames Chunin até agora Eu acho que o resto tá fazendo até agora Então a gente vai ter que meio que uma aula particular, digamos assim, né? Ai, ai, esses ninhos demoram muito Ai, meu Deus, eu acho que eu comi muita coisa no Natal Eu não tô batendo muito bem na cabeça, não É impressão minha ou eu tô vendo eu mesmo ali na frente? Ai, meu Deus do céu Ei, 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 ei Oi, Saroto É estranho isso, né? Você conversando com você mesmo É... Por que que eu tô conversando comigo mesmo? Eu... Ai, meu Deus Eu não tô entendendo muita coisa Bom, eu vim aqui pra te falar algumas coisas, Saroto Bom, você tem que tomar muito cuidado com as suas decisões Esse final de ano, tudo bem? As suas decisões nesse final de ano vai ser muito importante Lá na frente da vila Lá na frente da sua vida, Saroto Pera, você é o meu eu do futuro Quantos anos no futuro você tá vivo? Bom, você sabe que a gente envelhece muito mais devagar do que os outros, né? Porque a gente é meio que uma parte da natureza, você sabe disso, né? É... Cheio! Então quantos anos você tem? Bom... Digamos que eu tenho bastante Digamos que eu tenho mais de 70 anos O quê? 70 anos? Então quer dizer que... Nossa, eu vou ser bonitão com 70 anos, hein? É, mas tem uma coisa que aconteceu, Saroto Uma pequena decisão sua Meio que estragou tudo Estragou tudo, Saroto Então você vai ter que ser bem cauteloso E você não pode contar Pra ninguém que você me viu agora, beleza? Porque vocês vão enfrentar um inimigo super poderoso E ele, incrivelmente Ai meu Deus, como que eu vou te contar isso? Ele, incrivelmente, consegue fazer ninjas iguaizinhos à sua família Então, cuidado Ele tem o DNA de todo mundo que você mais ama Do seu pai, seu, da Naomi De todo mundo Do seu avô, do nosso avô De todo mundo, Saroto Então, cuidado Então, por favor, Saroto Eu espero que você amadureça E cresça rápido Agora, por favor, acabe com esse clone E siga a sua vida, pode ser? Tá, tudo bem Eu vou tomar cuidado com as minhas decisões, tá? Pode deixar Então quer dizer que a gente vai enfrentar um inimigo super forte agora Que... Ele tem meio que... Não, não, isso não é possível Meu avô Ele pode saber de alguma coisa Isso, ele pode saber de alguma coisa Ele pode saber de alguma coisa Vovô 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 Quantos? 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ai, ai Juntos bola de fogo Juntos bola de fogo Juntos bola de fogo Juntos bola de fogo Quem são esses inimigos? O que eles querem? O que eles querem comigo? O que eles querem comigo? O que eles querem comigo? Ai, parem de baixar pelo meu avô Vocês nunca vão ser que nem ele Nunca mesmo Meu Deus, quantos? Que exército Que exército Meu Deus Juntos bola de fogo Meu Deus do céu Quantos? Eu tenho que sair derrotando vocês Porque vocês não são meu avô Eu preciso descobrir que tipo de... Quem são vocês? O que vocês querem? Vocês não... Vocês não são meus avós Eu não tô entendendo muita coisa Eu não tô entendendo muita coisa Olha isso Quantos? 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 Mas o pior é que eu não posso nem contar pra ninguém Senão eu vou meio que desregulhar tudo como deveria ser Pra saber o que vai acontecer Eu não posso contar pra ninguém Eu vou ter que enfrentar esse inimigo sozinho Esse inimigo sozinho Então ele meio que quer mexer com os meus sentimentos Ele sabe que eu gosto muito do meu avô Gosto muito do meu pai Gosto muito de todo mundo Que tipo de inimigo será que eu vou enfrentar? Eu tenho que tomar muito cuidado Muito cuidado mesmo Eu não posso contar isso pra ninguém Tá, tudo bem Ai, ai Eu acho que agora Eu vou pra escola Eu vou pra aquela aula E depois Eu vejo que eu vou fazer certinho Eu não posso me desesperar agora Eu também não posso Contar isso pra ninguém Tenho que ir pra lá agora Mas antes Eu vou passar pra treinar Eu vou passar pra treinar Porque eu não posso ir pra aquele meio que Naquela aula sem treinar Porque eu preciso estar sempre preparado Pra esses caras que vão vir até a gente Eu preciso tomar muito cuidado Muito cuidado mesmo Eu não posso contar pra ninguém Nem pro meu pai Nem pro meu avô Nem pra minha mãe Nem pra minha irmã Nem pra ninguém Pra ninguém E ninguém pode saber disso Ai, meu Deus do céu Eu queria saber Por que que eles estão atrás Só de mim Sabe O que que eu tenho a ver Com isso Sabe Essas coisas que não Mandam na minha cabeça Tipo Tem a Naomi Ela é super forte E tal Tem uma darama Também que é super forte E ninguém vai atrás Ai, mas não Eles sempre querem a mim A mim Meu Deus do céu Parece que eu sou a minha Que é a peça principal De tudo Meu Deus do céu Falando assim Nesses caras Até parece que eu sou um Deus Ai, meu Deus do céu Viu Mas tá Já que eles querem a mim Apenas a mim Vamos ver então Se eles vão conseguir Sobreviver a isso Então Esses poderes da natureza Eu andei treinando Por muito tempo Muito tempo mesmo Olha isso Esses poderes são muito fortes Muito fortes mesmo Quero ver se eles vão conseguir Resistir a tudo isso Eu tenho certeza que não Eu tenho certeza que eles não vão conseguir Olha esses poderes Olha isso Olha isso Eu duvido Eles aguentar uma coisa dessa Ai, ai Eu duvido Eu acho que o madarama Também não tá treinando Essas habilidades dele, né Essas habilidades dele Eu acho que ele não tá Conseguindo treinar Eu tive sorte Que eu tive bastante aula Com o Com o ragoki, né Esse daqui É um dos meus preferidos Esse daqui É um dos meus preferidos Olha isso Tá Tudo bem Tudo bem Esses poderes estão me fazendo Olha Olha Será que se eu treinar Bastante Essas Minhas habilidades Será que eu consigo Meio que fazer Um outro olho Na palma da minha mão Será Porque Esse meu Renegando A palma da mão Ele tá Bem parado Sabe Eu acho que se eu Comecesse a sugar Tchaca natural E replantasse Depois Eu conseguiria Ficar bem mais forte Do que eu tô Agora, né Só que eu teria que fazer Isso Sem ninguém Saber Porque se eles Souberem Ai meu Deus Do céu É Eu tenho que pensar Nisso Eu tenho que pensar Antes de começar A fazer as coisas, né Porque querendo ou não Eu vou ter que enfrentar Esse inimigo novo Sozinho Eu vou pensar Eu vou pra aquela aula Definitiva agora E depois eu penso O que eu vou fazer Mas pelo menos As minhas habilidades Naturais De energia natural Eu tô conseguindo Dominar 100% Ela 100% mesmo Eu só não posso Dar essa energia natural Contra as pessoas Da escola Mas se eu ver Alguma Alguém Alguma coisa Alguém Dessa organização Dessas pessoas Que vão Usar meio que o DNA Do meu pai Do meu avô Dos meus irmãos Eu tô pelo menos Atento Mas uma coisa Eu vou ter que fazer Eu sempre vou ter que Estar pra dar Muita atenção No meu avô No meu pai E nos meus irmãos E na minha mãe Porque vai saber Se eles não são Impostor, né Mas eu não posso Deixar que eles saibam Que eu tô desconfiado De algo Ai meu Deus Vai ser muito difícil Isso Tá, deixa eu ir pra aula Vai que eu ganho mais Tchau 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 Tchau